Marimor 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 Oh, 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 neve-me-nā, tia-si-a-ми-a-mã Está lemanu a Kiele-e-lē E muda-bub b está e las tēlo-nā Oh, oh, neve-me-nā, tia-si-a-si-a-mã Que alemão a que ele Amor, everybody Se daquem-se O arido, o chefe E a unha força assim Amor, everybody Se daquem-se O arido, o chefe E a unha força assim Amor, everybody 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 Obrigado.